Bom dia, gente! Tudo bem? Eu estou aqui fazendo o café da manhã, fiz panquecas de... de proteína, alguma coisa assim, é uma panqueca fit aí que eu tinha aqui em casa o pozinho, aí eu fiz com ovos mexidos e agora eu vou pegar aqui pro meu marido bezerrinho, vou pegar leite porque ele ama leite para mim, que sou uma vaquinha ele é o bezerro, que ele ama leite e eu sou uma vaca, que no caso, estou amamentando a cria e aí eu fiz o meu chazinho eu vou beber meu chazinho eu coloco leite também, eu faço tipo... eu coloco metade a água aqui com o sachê e aí depois eu completo com leite, fica uma delícia inclusive eu nunca tinha feito isso eu fiz isso pela primeira vez na casa onde foi, gente? Foi em algum lugar aqui Elaine, a Elaine, a mãe do Josh fui na casa dela e ela me ofereceu o chá com leite assim, hum, interessante e aí, é muito gostoso e agora eu só tomo chá assim, com leite esse chá, ah, eu ia mostrar o chá é esse aqui, ó, eu comprei no Amazon é esse chazinho aqui Earth Mama e aí tem para várias coisas esse aqui é para leite para dar mais leite tem também para quem está desmamando o bebê e aí ele diminui a quantidade de leite mas esse aqui é para dar mais então eu estou tomando três vezes por... duas, três vezes por dia, mais ou menos tem muita gente que reclama do sabor dele mas eu acho o sabor dele, assim, muito, muito de boa eu nem coloco açúcar, nem nada de vez em quando eu coloco um pouquinho de mel mas o gosto dele não me incomoda tipo, não é o chá mais gostoso do mundo eu gosto muito de chá de camomila que eu acho o gostinho muito gostoso não é o melhor chá do mundo mas também é o pior, sabe? é tipo... tranquilo, assim e hoje a gente vai passear no shopping e eu estou tentando convencer Steve a deixar furar a orelhinha da Melanie mas ele não quer de jeito nenhum não quer deixar eu estou chateada porque eu queria muito furar a orelhinha dela enquanto ela é pequenininha porque ela ainda não puxa porque daqui a pouco ela vai começar a puxar mas ele falou que é só para ela furar quando ela decidir quando ela for grande o suficiente para decidir que ela quer furar a orelha seu café da manhã está pronto está dormindo está apagada, babando vamos? todos prontos para sair de casa eu coloquei até um lacinho vermelho no cabelo ali, cadê? cadê? ali para ficar igual a Melanie tudo de preto calça cinza dá para ver a calça? aqui não, né? vamos virar aqui para a luz calça cinza isso aqui era um vestido virou uma blusa encolheu muito olha só como está curto aí estou usando como blusa e estou usando essa calça cinza embaixo e a Melanie está vestida e a Melanie está vestida de Hogwarts ela é da Grifinória que linda minha amiga que deu um casal de amigos nosso deu ontem ontem foi sexta? foi, né? eles deram ontem essa roupinha para ela um vestidinho aí eu coloquei uma calça preta embaixo tá linda mas cadê o lacinho dela? a gente está combinando você viu o meu lacinho? Fox nem liga para o que eu falo vamos o Fox quer me ver também o Fox já se enfiou debaixo do carrinho ele fica chorando a gente volta, Fox a gente volta sai, Fox cadê o lacinho vermelho dela aqui? olha aqui vamos levanta a cabecinha deixa lido beijinho que linda quem está chorando? linda calma, Fox Fox a gente já volta o Fox está desesperado agora estamos comendo Panda Express oh, sim a banana acabou de acordar ela estava dormindo com uma pedra acordou agora há pouco é sorte não vai ser sorte você é um líder você é líder você é líder uau você é líder você é líder aqui é bem bonitinho vou mostrar para vocês tem até um telão ali do lado que as crianças estão brincando tem uns emojis e eles têm que pegar os emojis eu acho que é touch isso é ótimo tem uma árvorezinha ali tem umas casinhas ali do lado cada casinha dessas tem uma mesa acho que dá para ver por aquela ali muito bonitinho olha as crianças brincando lá no fundo e aí ali do lado também tem outro espaço de alimentação e os restaurantes ficam para lá e tem um bebê aqui oi oi você está tão comportada tão comportada ela mamou uma mamadeira inteira inteira uau uau vê se eu aguento essa cara e esse olho arregalado e esse olho arregalado amor ó ó mas é muito linda muito linda mostra seu brinquedo mostra a gente trouxe o brinquedo para eles cadê? cadê? nossa que lindo é um donut cadê? um é rosa e o outro é azul pega lá Fox é maior que você quase né você não consegue não consegue não consegue uau uau ai vocês tão engraçados ele conseguiu pegar caiu você acordou? você acordou? foi? você acordou? hum? já muita gente morder essa bochecinha morder tem vontade de morder essa bochecinha hoje já é segunda-feira hoje já é segunda-feira eu comecei a gravar esse vídeo no sábado pra vocês ai meu dia hoje já começou assim uma loucura muitas coisas para resolver né segunda-feira então nem sei se eu vou conseguir postar o vídeo hoje pra vocês se for pro canal vai mais tarde porque eu preciso sair de casa pra resolver umas coisas de casamento gente meu casamento é mês que vem e eu não tenho nada nada sabe o que é nada? não tem nada a única coisa que eu tenho é meu vestido peraí deixa eu desligar isso daqui é o negocinho da Melanie porque ela já acordou já tá lá na sala e ele fica dando eco quando eu falo é tem que resolver coisas do casamento e deixa eu falar um pouquinho sobre sábado por que a gente foi no shopping sábado? porque eu queria furar a orelhinha da Melanie um pelo é eu queria furar a orelhinha da Melanie mas o Steve não não quer deixar gente não quer não quer, não quer, não quer de jeito nenhum então, assim eu entendo o lado dele sabe que ele fala que é uma dor desnecessária que é só por vaidade e que não tem necessidade dela passar por isso sem que ela escolha passar por isso então ele quer que a gente espere ela crescer e aí sim ela pode tomar a decisão de furar a orelha ou não qual é o meu ponto de vista? eu sou de uma cultura gente no Brasil assim os bebês saem do hospital praticamente já com a orelha furada no meu caso eu acho que não foi no hospital minha mãe me levou pra furar a orelha numa farmácia inclusive furaram errado na orelha esse lado furaram certo mas esse lado tá vendo que é bem mais baixo mas ficou assim nunca é tentei furar de novo mas eu sou acostumada a isso sabe a já furar quando é bem novinha porque aí não é que não sente porque eu acredito que o bebê sente sim ele sente dor né por alguns segundos porque é muito rápido também não é um negócio que fica doendo doendo não só na hora e pronto então eu acredito que sim o bebê sente mas ao mesmo tempo passa rápido e quando vai fazer quando já é maiorzinho a criança já entende mais então assim já fica com aquele medo sabe porque já sabe que vai doer e aí fica com medo fica mais estressada a criança quando é bebê nem entende o que tá acontecendo ainda então já vai tipo é igual uma vacina sabe vai e pronto e acabou passou então a gente tá nesse dilema eu querendo furar e ele não quer deixar porque quer que isso para ela crescer e eu gostaria de saber a sua opinião o que você acha sobre isso você furaria se você tivesse um bebê menina se você já tem uma menina você furou você não furou você se arrependeu me deixa sua opinião aqui embaixo porque eu tô eu não sei eu tô meio chateada com essa história sabe e lá no shopping eles furam então eu conversei com ele antes de sair de casa ele falou que não queria não queria não queria aí eu falei ah então tá então vamos só no shopping vamos dar uma volta aí a gente foi e aí eu fiquei com aquilo na cabeça sabe tipo ah eu queria tanto queria tanto mas eu não quero passar por cima dele entendeu porque ele é pai assim como eu sou mãe então ele tem os mesmos direitos que eu e eu vou respeitar a opinião dele mas sei lá fiquei meio assim então eu gostaria de saber a opinião de vocês eu sei que vai ter gente que é a favor vai ter gente que é contra mas eu queria saber o porquê você é a favor e o porquê você é contra entendeu porque aí eu posso ter mais argumentos bom então eu tenho que resolver as coisas em casa eu não vou nem gente vou nem arrumar a cama hoje porque muita coisa pra fazer hoje a casa não vai ser arrumada porque eu não tenho realmente não tenho tempo eu tenho que decidir o negócio do meu buquê uma das minhas madrinhas a Carol ela me mandou algumas opções e eu fiquei apaixonada 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 sabe o que é apaixonada por um buquê e o lugar que ela estava olhando é aqui é daqui de Utah a bichinha dormiu gente minha bichinha dormiu esse lugar que ela estava olhando é de Utah ela está no Brasil ainda mas ela achou um lugar aqui então eu tenho ai meu braço está doendo de ficar segurando a câmera eu tenho que ir lá dar uma olhada nisso então eu vou ver o meu buquê o buquê das madrinhas e o negocinho do Steve te colocar aqui que eu não sei o nome ai gente maravilhosa 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 muito lindo nossa muito lindo e combina com os vestidos das madrinhas eu não vou falar nem a cor gente porque se eu falar a cor vocês já vão saber exatamente como vai ser entendeu então eu vou deixar no suspense vocês vão ver em breve porque o casamento é dia 29 de fevereiro uma data um pouco assim única né acontece de 4 em 4 anos mas foi a data que a gente conseguiu ia ser dia 22 e ai minha sogra pediu pra gente mudar pro dia 29 porque a gente vai fazer a benção da Melanie na igreja no dia seguinte e a benção é sempre no primeiro domingo do mês então tinha que ser o casamento tinha que ser no último sábado do mês pra eles conseguirem estar aqui ainda meus sogros na na benção dela e é muito importante pra eles e eles queriam muito estar aqui nessa data então a gente cedeu e a gente mudou a data do casamento é a vida é assim né gente a gente faz planos e ai de repente os planos mudam olha quem acordou da sonequinha olha quem acordou da soneca você acordou meu amor tá puxando meu cabelo ah fala de puxar o meu cabelo fala de puxar o meu cabelo fala de puxar o meu cabelo garota olha agarrou aqui garota tá sando o que? você vai me oh você vai me controlar puxando meu cabelo? soltou né? você soltou? você soltou meu cabelo? você soltou meu cabelo? garota garota você é muito aperta vamos trocar essa roupa vamos trocar essa roupa vamos trocar essa roupa não te aguento eu não te aguento você é muito linda você é muito linda dá essa risadinha pra câmera mas ah não ah 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 esse pezinho da mamãe esse pezinho da mamãe nossa que vontade que eu tenho de te agarrar de te esmagar de te apertar assim apertar todo apertar todo você todinha já tô na minha terceira parada eu fui na floricultura ver o negócio do do buquê ai eu não posso tirar o cinto do carro começa a apitar ai eu fui na no DI que é tipo um brechó que tem aqui que tem bastante coisa legal ver se eu achava alguma coisa mas não achei nada 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 eu sempre acho muita coisa legal lá mas dessa vez não tinha nada de interessante e tava muito cheio muito muito cheio então acho que hoje não é o melhor dia de ir no DI eu acho que eles repõem as coisas na quinta-feira se não me engano então talvez eu volte lá depois e agora eu tô no Ikea e no Ikea aqui tem uma parte de liquidação que eu sempre vou antes e tem muita coisa legal aqui que dá pra usar em casamento então tem bastante decoração assim umas lanternas e tal que eu acho bem bonitinho eu não posso usar vela porque meu casamento vai ser dentro da capela da igreja e não é permitido usar vela de verdade então eu vou comprar também umas velas artificiais e no mais é isso vamos ver se eu consigo achar alguma coisa aqui no Ikea na promoção eu espero que sim bom dia eu tô nem terminando de gravar o vídeo gente porque me ligaram ontem e eu fiquei apenas apenas uma hora e quarenta no telefone resolvendo coisas do casamento achei que a Ikea ia ser minha solução mas também não achei mas eu não fui no Ikea todo assim eu entrei pela saída e fui ali só na última partezinha que é onde tem as plantas e tal porque é o que eu preciso pra decoração né é umas lanternas também eu acho que pelo menos isso eu vou achar no Ikea que eu sei que lá tem eu não fui nessa parte mas eu sei que lá tem e eu acho muita coisa pra resolver por mais que nosso casamento seja super simples sabe tipo vai ser um casamento pequeno pra cinquenta sessenta pessoas mas é muita coisa pra resolver comida bebida decoração mesa som música é as madrinhas buquê aí tem aquele negócio que eu esqueci o nome de colocar no terno assim do Steve aí tem um dos padrinhos também aí eu tenho que arrumar duas ou três pessoas pra trabalharem no casamento porque como vai ser um casamento assim pequeno né não preciso de muita gente trabalhando então três pessoas muitas coisas bom mas mas é isso né minha minha pitica tá dormindo ainda gente ela tá dormindo numa pose tão bonitinha eu vou mostrar são nove e meia da manhã eu fiquei esperando ela acordar geralmente eu espero ela acordar pra eu levantar mas hoje ela resolveu dormir até mais tarde shhh join join silêncio você tá comendo a ração aí olha isso aqui olha isso aqui o que que é isso gente o que que é isso esse cabelo parece um moicônio do jeito que eu coloquei ontem ela ficou nem se mexeu só mexeu o braço que não tava assim você faz muito barulho pra comer porque você colocou sua cama aqui do lado avesso seu doido vou fechar aqui vou terminar o vlog por aqui não esquece de deixar sua opinião sobre a questão do brinquinho eu realmente preciso de mais opiniões além da minha e a do Steve pra gente poder tomar uma decisão definitiva um beijo pra vocês e até amanhã